Há dois anos, detentos da cadeia pública de Prudentópolis têm tido a oportunidade de trabalhar. Os serviços ocorrem por meio de convênios com a prefeitura e também com empresas privadas. E é desse modo, com o trabalho feito dentro e fora das grades, que os detentos conseguem até mesmo reduzir parte das penas. Esse convênio dá a liberdade para a pessoa trabalhar, para os presos dar a possibilidade para eles para trabalho. Então, os presos a cada três dias trabalhado é um dia menos na pena, eles recebem a remuneração. Sem contar na disciplina, na oportunidade de voltar ao retorno à sociedade, também tudo reflete com a oportunidade dele ter de trabalho. Hoje, 51 presos estão trabalhando com a remissão da pena. Mas para que isso acontecesse, eles precisaram seguir algumas normas. É uma seleção bem criteriosa, que é feita por mim, mas também por um conselho de classificação. Também passa por uma assistente social, uma psicóloga, tem autorização do judiciário também. Ele tem que ter cumprido um sexto da sua pena, não pode ter falta média nem grave nos últimos 12 meses. Então, tem que mostrar aptidão também para trabalho. Então, uma série de fatores que fazem com que a gente classifique os custodiados aqui que estão na cadeia pública de Prudentópolis para dar oportunidade de trabalho para eles. Segundo o Rafael, por enquanto o convênio ocorre somente para custodiados em regime fechado. Como os detentos recebem o salário, 80% do valor é encaminhado para a conta deles e 20% é destinado ao fundo penitenciário. A gente tem que oferecer isso, esse é o nosso trabalho do departamento, oferecer a oportunidade de trabalho, que é o que a lei de execução penal cobra a nós. Eles foram apenas restringidos do direito da liberdade, o direito de ir e vir. Mas ainda o direito à saúde, o direito à religião, o direito ao trabalho, o direito ao estudo. Também isso daí é o que a gente faz, a gente busca para oferecer às pessoas que estão reclusas aqui. Para mim é ótimo, é uma oportunidade boa de trabalho. E tenho que agradecer ao pessoal aí que está me apoiando, me ajudando. Enquanto uns já estão trabalhando, outros aguardam a abertura de vagas. É uma oportunidade que a gente tem de ter uma indignidade, sair daqui uma outra pessoa. Então, desde quando a gente assumiu, a gente não teve nenhuma tentativa de fuga, não houve tentativa de motins, rebelião. Então, você oferecendo o trabalho, oferecendo a possibilidade de remissão para o preso, seja através do trabalho, seja através do estudo, reflete totalmente na disciplina ali dentro. Então, o preso que está ali dentro, ele não fica indisciplinado. Ele está numa unidade que tem a possibilidade de ir embora mais cedo para a família, para o convívio da sociedade. Então, ele fica, como se diz, ele fica esperando aquela oportunidade, aguardando que ele sabe que se cometer uma falta, comecei um deslize, cometer alguma coisa, ele ganha transferência e oportunidade de trabalho, ele nunca vai chegar para ele. Conforme a DPEM, os detentos são acompanhados por policiais durante os trabalhos.